Olá pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui pra fazer um desafio que se chama é Fale qualquer coisa E eu trouxe aqui meu noivo pra gravar comigo e assim, a gente vai falar qualquer coisa Qualquer coisa que a gente pensar, não pode gaguejar e não pode pensar na palavra Tem que ser qualquer coisa mesmo E... já sabe né como é que é, né vida? E quem errar vai ganhar torta na cara Então vamos lá, eu começo 3, 2, 1, mesa Cadeira Tijolo Cortina A mesa Olha a vida Para amor Camelitos 3, 2, 1, espelho Churrasco Cabeceira Carne Cobertor Roda a roupa Roda a roupa Ah não, o vida não vai te estar roubando 3, 2, 1, cortina Batom Luz Brinco 3, 2, 1, cortina 3, 2, 1, sapato Dente Meia Cabelo Roupa Colôs Vem de que? O que você falou? 3, 2, 1, rua Cabernet Cadeira Cadeira Igreja Pro 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 3, 2, 1, começa Tabernet Igreja Meu pai Guarda-roupa Minha mãe Maneta 3, 2, 1 Chapado Colher 3, 2, 1 Igreja Pastor Gente Mesa Menina Fabio 3, 2, 1 Guada-roupa Carmila Priscila 3, 2, 1 Cortina Meia Escola Eu sei meia Você tem meia? Não, é uma palavra Eu sei meia Não faz palavra Eu tenho meia Eu tenho meia Não tem como você tem Você tem meia, vida Então, você dá a cara Não, você tem meia, né? Cadê que eu tenho meia? Eu também tenho 3, 2, 1 Santillito Tia Bispo Vó Rodrigo Parente Godói Igreja Fala, o que é isso? Tem como é que eu começo a falar família? Ah, ué A vida é fácil 3, 2, 1 Bolsa Franja Espelho Cortina Bolsa Guada-roupa Eu falei bolsa de novo Que bolsa? Eu falei bolsa duas vezes Falou? Falei Você falou? Não, vida Vida, Lácia Não, não de novo Você falou Então tá Dá a tortada Espelho Parente Vó Vó Ah, meu Deus Meu cabelo, vida Vida, por que você passou no meu cabelo? Por que você passou no meu cabelo? Indo para dentro 3, 2, 1 Mãe Sapato Pai Brinco Família Nariz Meu pai É amor É amor É amor É amor Então pessoal, esse foi mais um vídeo de torta na casa Mais um não, né? Eu nunca tirei o livro do canal Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje Desafio Fale Qualquer Coisa E foi isso A gente não trava quem ganhou Porque a gente esqueceu de contar Mas foi isso E espero que vocês tenham gostado Beijinho e até o próximo vídeo E assim termina o nosso vídeo